Os 3 maiores defeitos do Shih Tzu Embora sejam amados por muitos, os Shih Tzus não estão livres de seus próprios defeitos. Vamos revelar os piores defeitos para te ajudar a decidir se é viável ter um cão dessa raça em casa. Olá, você está no canal Shih Tzu Nation, o canal preferido dos apaixonados pelos adoráveis cães da raça Shih Tzu. O primeiro defeito, a coprofagia. O hábito de comer as próprias fezes, embora desagradável, é comum entre os cachorros da raça Shih Tzu e pode estar relacionado a vários fatores, desde instinto de preservação até problemas de saúde. A solução requer uma visita ao veterinário para investigação e tratamento adequado. Esse é o defeito que quase todos os tutores de Shih Tzu enfrentam ou já enfrentaram. Descartados os problemas de saúde relacionados à coprofagia, existem técnicas para treinar o cachorro e assim evitar que comam o próprio cocô. Temos um vídeo sobre o tema, sugerimos que assistam depois. O segundo defeito, o trabalho que os Shih Tzus dão para comer. Sim, o que deveria ser simples para muitos tutores pode se tornar complicado. Muitos Shih Tzus dão bastante trabalho para comer e isso pode deixar os tutores estressados. Identificar possíveis problemas de saúde é crucial e se tudo estiver bem, é importante não reforçar comportamentos negativos e buscar orientação veterinária. Verifique o comportamento do cão, observe se ele está ativo, brincando e aceita petiscos. Se o cão estiver com disposição para brincar e aceitar o agradinho, sinal que ele está bem e não há motivos para preocupação. Trata-se apenas de um paladar exigente. Se estiver apático, aí deve-se recorrer aos cuidados veterinários. Antes de abordarmos o terceiro e pior defeito, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outros tutores de Shih Tzu. Por último e não menos importante, eu considero esse o pior dos defeitos do Shih Tzu. Os Shih Tzus têm uma vida relativamente curta. Quem ama esses bichinhos gostaria que eles vivessem para sempre. Com uma média de vida de 8 a 10 anos, fatores genéticos e evolutivos determinam que eles se desenvolvam e envelheçam muito rápido. Mantê-los vivos por toda a nossa existência não é possível, mas podemos prolongar a vida deles com amor, cuidados adequados e uma dieta balanceada. Por isso, ame-o muito, ame-o de verdade. Lembre-se, amar seu Shih Tzu é a chave para uma vida longa e feliz ao seu lado. Cuide da sua alimentação, evitando alimentos prejudiciais, e esteja sempre atento à sua saúde e bem-estar. Esperamos que tenham apreciado conhecer um pouco mais sobre os defeitos dos Shih Tzus. Fiquem ligados para mais dicas e informações sobre como cuidar e amar esses maravilhosos cãezinhos aqui no Shih Tzu Nation. Até a próxima! Lambejos